Podem se assentar, sejamos edificados agora pela exposição da Palavra de Deus, o reverendo Heber Jr. será o pregador. Queridos irmãos, eu vou trazer uma mensagem que pensa em vocês, porque serão pregadores da Palavra, mas também visa trazer aquilo que nós precisamos ouvir enquanto igreja. Então eu já vou adiantar que minhas aplicações serão primeiro para pregadores e depois para as nossas famílias. Então eu quero convidar você, se você tiver Bíblia, a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Nós vamos falar de uma doutrina que é cara para nós que somos presbiterianos. A aliança que Deus faz conosco e com os seus filhos. Gênesis capítulo 17, eu vou ler todo o capítulo. Ele diz assim. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartiei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado, circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem oito dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoalaei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, o rosto em terra, e se riu. E disse consigo, a um homem de cem anos há de nascer um filho. Dará a luz Sara com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. E lhe chamarás Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael eu te ouvi. Abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará doze príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecela-ei com Isaac. O qual Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. E fim desta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão o seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa. E a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa. E lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão noventa e nove anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de treze anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Vamos orar pedindo iluminação do Senhor? Pai do céu, nós conhecemos esta história, mas ela é o livro que vem de tua própria mão. Do teu espírito, através de servos que registraram essa história no passado. Portanto, ela é divina. E se ela é divina, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente enxergue as belas coisas que o Senhor tem a nos ensinar. Encoraja os nossos irmãos, tanto os que formam hoje, quanto aqueles que vieram se alegrar com eles, e que também precisam desfrutar da aliança contigo. Pedimos a tua bênção e a tua clareza, e a aplicação aos nossos corações, por obra do teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a aliança nunca é um laço individual entre Deus e você. É sempre um laço coletivo. Isto é, sempre tem representante e representados. Nunca é um relacionamento você e Deus. É sempre um relacionamento Deus com o seu povo, através de um representante. Quando Deus fez aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, Deus sempre envolveu outras pessoas além deles. Nunca era só um relacionamento com eles. Suas atitudes, boas ou más, tinham consequências para os seus representados. A própria igreja é chamada de uma comunidade da aliança, uma família da fé. Porque todas as nossas atividades estão inseridas no contexto de aliança, por causa do nosso cabeça que é Cristo. Então todas as nossas atividades são atividades de comunidade da aliança. Por exemplo, o nosso culto é a resposta uníssona do povo em aliança. A gente não deve orar na primeira pessoa, não deve cantar de olho fechado, sozinho, adorando a Deus, isolado dos seus irmãos, não deve fazer as coisas isoladamente, mas conjuntamente. É a resposta do povo de Deus ao Deus da aliança. Nós participamos da mesma mesa, bebendo do mesmo cálice, chamado de cálice da aliança. A disciplina que acontece na igreja é a correção própria de aliança. Isto é, de quem se comprometeu com a membresia da igreja e agora não anda em conformidade com esse compromisso. Portanto, quando eu falo de aliança, eu estou envolvendo tudo aquilo que nós como igreja desfrutamos. E hoje eu vou aplicar mais especificamente a estes que em breve serão pastores, mas certamente já pregam e iam de pregar a palavra, e a nós e as nossas famílias. Porém, eu não quero enfatizar aqui a questão do compromisso que nós temos com Deus. Eu quero prioritariamente mostrar como a aliança é um estabelecimento soberano de Deus com o seu povo e que vem com sinais, vem acompanhado de sinais que apontam para aquilo que Deus faz, antes do que para o que nós fazemos em nosso relacionamento com Ele. Então, a minha ideia é apresentar como o Todo-Poderoso, e Deus se apresenta assim a Abraão, né? O Todo-Poderoso Deus, Ele se amarra a servos trópicos, como Abraão e como nós, em aliança, no intuito de nos edificar e procriar o seu povo para o louvor da glória dEle. Então, eu quero chamar a sua atenção primeiro para o começo dessa história. O versículo primeiro, ele tem um contexto muito importante de aliança. Quando o texto fala assim, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, Deus vai estabelecer uma aliança com ele, vai, na verdade, vai confirmar uma aliança com ele. Tem uma história por trás que eu preciso relembrar você, ou contar para você que nunca ouviu. Nos capítulos 15 e 16 de Gênesis, Deus, ou Moisés, narra os atos, os encontros divinos com Abraão. No capítulo 15, estabelecendo uma aliança mediante o cortar das partes do animal, não é? E depois, no capítulo 16, a gente vê também a resposta de Abraão a isso. Então, na verdade, no capítulo 15, tem dois encontros divinos, e depois, no capítulo 16, a resposta de Abraão a aquilo que Deus fizera. E não é uma resposta muito animadora. Na narrativa de Gênesis 15, Deus introduz a cerimônia pactual, que representou a garantia da terra. Ele mostra que daria ampla terra para Abraão e para sua descendência. Deus é quem dá todas as coordenadas dessa aliança. Abraão apenas faz aquilo que Deus mandou ele fazer. E na hora do momento crucial da cerimônia, Abraão cai em sono profundo. E apenas Deus passa entre as partes dos animais que tinham sido cortados. O que isso nos ensina? Que Deus não castigaria os deslizes de Abraão com morte. A ideia de passar entre as partes era trazer morte sobre si, caso você fosse um descumpridor da aliança. Mas como ele é o único que passa entre as partes dos animais, ele está dizendo que ele vai trazer para si mesmo a sanção de quebra da aliança. Em outras palavras, quando você quebra a aliança, quem paga é ele mesmo. E é isso que ele fez em Cristo Jesus. Então, essa história nos ensina como a promessa da terra, ela é acompanhada de uma formalidade em aliança lá no capítulo 15. Mas, como eu disse no capítulo 16, Abraão não se mostra muito confiante das promessas que Deus fizera. Principalmente a promessa de descendência e ele ouve a dica da sua esposa de ter um filho com a serva H. Mas o ponto que eu quero destacar não é o deslize de Abraão no capítulo 16. É que mesmo depois do deslize, Deus o procura. O capítulo 17 começa dizendo, quando Abraão tinha a idade de 99 anos, o final do 16 terminou com 86. 13 anos depois, o texto diz, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, Deus o achou, Deus o procurou. Não é Abraão que busca o Senhor, não é Abraão assim, 13 anos depois triste, do Senhor, aproxima-se de mim, não é? Nada disso. É sempre o Senhor quem busca o pecador. Foi assim no jardim, Deus quem procurou, Adão e Eva. Foi assim no capítulo 17, foi assim com Jacó, quando fugia do seu irmão e Deus o achou naquela peregrinação. Então no livro de Gênesis, a gente aprende já no comecinho da Bíblia, que Deus é quem procura o pecador. Essa é a primeira expressão de graça. Graça não espera quem a busque, graça busca quem precisa. Uma outra evidência dessa soberania graciosa de Deus, é que Ele se refere a aliança como sendo Dele, minha aliança, nove vezes no capítulo. É bastante. A minha aliança, a minha aliança, a minha aliança, a minha aliança. Várias vezes. Para mostrar que Ele é quem dá todas as coordenadas. Deus faz questão de dizer que a aliança é ideia sua, é iniciativa sua, não é mero acordo com os homens, é um vínculo de amor e vida soberanamente instituído por Deus. Quando Ele faz essa aliança, Ele promete no começo do nosso texto, algumas coisas que Ele já tinha falado antes. Deus não fica mudando de promessa. Ele renova promessas que Ele já tinha feito. Por exemplo, no capítulo 12, a gente sabe que Ele fez três promessas muito distintas. Ele diz que abençoaria Abraão, mas Ele abençoaria com coisas concretas, tangíveis. A primeira é dando uma terra. Ele sairia da sua terra para ter uma terra. Depois, Ele recebeu a promessa de descendência. Ele sairia da sua parentela, da sua clã, para ter um novo povo. E por último, Deus diz que faria dele o nome grande. Sair da casa do seu pai, significa perder a sua identidade no Antigo Oriente Próximo. E agora Ele vai ter um novo nome dado por Deus. Terra, descendência e nome. Essas três coisas aparecem de novo no capítulo 17. Por isso que Deus se apresenta pela primeira vez na história bíblica como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus está falando dessas promessas e elas não aparecem tão claramente assim. Pelo menos até agora não, não é? Então Deus precisa fortalecer o coração desse homem trópico. E a gente tem no próprio capítulo 17, um testemunho de que Abraão está titubeando. Quando Deus falou que ele teria filho com Sara, ele já estava feliz que ele tinha conseguido com H. Ele já era um velhinho de 86 quando ele teve o primeiro filho, não é? Então quer dizer, mesmo para aqueles dias, isso era avançado em dias. Quando ele fala de si mesmo, como um homem de 100 anos, como é que eu vou ter um filho? Não adianta você dizer assim, é, mas naqueles dias eles viviam centenas de anos, né pastor? Não, ele já se declara alguém que não tem mais condições de ter filhos. Ter tido Ismael já tinha sido um feito extraordinário. E ele diz assim, Deus abençoe Ismael. Deus abençoe Ismael, porque se é para vir bênção, que venha por Ismael. Mas Deus diz assim, eu te ouvi, eu vou abençoar Ismael. Mas a bênção que eu estou prometendo não é via Ismael. É via o filho que você vai ter com a sua esposa. É por meio de Isaac. Perceba, essas coisas são difíceis para Abraão crer. Por isso que Deus tem que se apresentar como o Todo-Poderoso. E no nosso capítulo, embora ele mencione a ideia de que ele vai dar esta terra, está lá no versículo 8. A terra de Canaã seria dada em possessão perpétua. A ênfase do capítulo está na descendência e no nome. Nas três promessas, o 17 gasta mais tempo com a ideia de descendência e de ter um nome. É curioso que Deus se apresente com um nome distinto. Até agora ele não tinha se apresentado como o Todo-Poderoso. Mas ele se apresenta porque ele vai fazer mudança de nome no casal que está sendo trabalhado aqui em questão. A mudança de nome de Abraão para Abraão parece pouca para nós, mas no hebraico ela significa bastante. Se primeiro o nome dele significava alguma coisa tipo pai exaltado, agora significa pai de uma multidão. Então o sentido mudou. Se antes tinha a ver com a honra talvez do seu pai ou dele mesmo, a gente não sabe o porquê que ele recebe esse primeiro nome. Agora a ideia é que ele seria pai de numerosa multidão. Isso reforça a ideia de que a promessa era universal. E a mudança de nome de Sara, embora não tenha grandes significados em termos de nome, ela representa uma mudança de identidade. O que Deus está fazendo? Ele está mostrando que ele, o Deus que se apresenta com um novo nome, veio para mudar a identidade dos seus servos. Isso só revela a sua soberania. Você chega para Deus e perde a sua identidade em Cristo. É assim mesmo. Você deixa de ser quem você é. Você tem que nascer de novo. Aprendeu um fariseu. Você tem que deixar as coisas que antes eram, faziam parte da sua vida, mas agora não fazem mais. Isso só mostra, não só a soberania dessa aliança, mas a perenidade dessa aliança da graça. Porque Deus chama essa aliança de uma aliança perpétua. Está lá no versículo 7. Afinal de contas, se Deus não vai cobrar de Abrão, mas cobra de si mesmo a sanção por ter quebrado a aliança, então ela vai durar sempre. Porque ele é sempre cumpridor da aliança. Perceba que, ao falarmos disso, eu trago o primeiro ponto e o primeiro encorajamento aos meus irmãos formandos. Como pregadores da palavra, lembrem-se da importância de serem conhecidos por pregarem a graça soberana de Deus. Eu estou enfatizando uma coisa aparentemente óbvia, mas porque o nosso coração vira e mexe, vai ser tentado a achar que a igreja precisa ouvir umas boas lambadas. Precisa levar uns puxões de orelha. Pastor, está precisando, pastor, coisa está feia lá na igreja que eu assumi. Vou precisar arrochar o negócio. Apertar aquele pessoal lá. Não é? Como se fosse fazer a obediência sair na marra. Não é incomum a gente querer pregar mais e mais sobre compromisso. Como se essa pregação, como se a igreja não precisasse ouvir sobre graça. Mas eu quero lembrar a vocês que nós não somos movidos à obediência pela lei. Nós somos movidos à obediência pela graça de Deus. Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. Ele não falou que a lei nos constrange. É o amor de Deus que nos constrange. Eu digo isso porque nós, enquanto famílias, enquanto povo de Deus, precisamos desse princípio de graça sobre graça. Se Deus já tinha feito aliança com Abraão, Abraão não creu, foi lá e teve filho com a serva. Deus não aparece diante de Abraão e dá um sabão. Como quem diz, vou te deixar de castigo. Ele aparece e mostra mais graça. Mais graça. Isso é incrivelmente necessário para as nossas famílias. Afinal de contas, nossos casamentos são desgastados. Rotineiramente. A paternidade ou a maternidade é sofrida. Nós temos experiência de desgaste e de fracasso frequentes. Então nós precisamos de graça sobre graça. Se nós somos alvo da misericórdia divina, nós precisamos transbordar de misericórdia para com outros. E experimentar dessa misericórdia em nossas próprias famílias. Então o primeiro ponto é a importância de a gente entender a obra graciosa dessa aliança. Que faz com que o nosso relacionamento com Ele seja perene. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, é que Deus não só traz graça para com a vida de Abraão, Deus demanda uma resposta obediente. O verso primeiro, Deus aparece a ele e não fala assim, te amo mesmo assim. Ele começa dizendo, anda na minha presença e se perfeito. Deus exige isso e mais tarde Ele vai exigir também o sinal da aliança que é a circuncisão. Porque o amor de Deus, presta atenção, o amor de Deus não é incondicional. Eu sei que você já ouviu isso antes. Deus nos ama incondicionalmente. Pois eu quero te ensinar que o amor de Deus é condicional. Você vai dizer assim, mas pastor, não é verdade que Deus não exige nada de nós para nos amar? Sim, é verdade. Ele nos amou primeiro, é por isso que a gente ama. Mas o amor de Deus sempre demanda resposta. Essa é a sua condicionalidade. Você pode dizer assim, Deus me amou do jeito que eu era. Sim, mas não para ficar do jeito que você era. Deus sempre exige que você responda ao seu amor com uma resposta de fé, uma resposta condizente. Isso mostra para a gente que até na aliança da graça, Deus não deixa onde você está. Ele te habilita e exige que você responda em fé. Então ele fala, sede santos, mas é o Espírito que habita em você, torna você santo. Ele fala assim, arrependei-vos e crede, mas a gente aprende no Novo Testamento que arrependimento e fé vêm do Senhor. São dádivas do alto. Mas perceba, a nossa boa teologia reformada ensina que o pacto de graça é condicional. Isto é, ele coloca condições para serem atendidas por nós, após o seu amor remidor nos transformar. Deus já tinha exigido que Abraão cresça nele no capítulo 15, mas agora no 17, ele vai exigir algo a mais. Deus vai trabalhando com o coração desse servo, até chegar no 22, em que ele exige o sacrifício do seu filho. O salto mais concreto e impressionante de sua fé. Mas esse desenvolvimento de uma resposta condizente, é Deus tratando com o seu povo. Exigindo uma resposta de fé. Deus exige inclusive um sinal no órgão reprodutor masculino, que tem a ver com descendência. Ele prometeu descendência, então Deus quer marcar onde há reprodução, de que Ele é um Deus que abençoa. Esse corte simbólico do corte dos animais de Gênesis 15, é apenas para carregar na nossa própria pele, ali no caso de Abraão, as promessas de Deus. E não atender a essa demanda, implicava em quebrar a aliança. Versículo 14, ele falou assim, o incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, ele quebrou a minha aliança. Então Deus exige que mesmo havendo graça sobre graça, haja uma resposta de fé. Uma resposta de obediência condizente com aquilo que Deus prometeu. Fidelidade é exigida de nós na aliança com Deus. Deus não é fiel para a gente permanecer infiel a Ele. Então isso significa que a aliança de Deus não permanece duradoura, independente da resposta nossa. É verdade que a gente não assume a sanção de morte, mas ainda assim, o Senhor Deus exige que a gente carregue símbolo de morte. É por isso que você toma a cruz. Você não morre nela, mas você toma a cruz. Você carrega símbolo de morte. Exatamente para ser lembrado que o Evangelho demanda obediência. Atenção, quando eu falo que o Evangelho demanda obediência, o que eu estou dizendo é que, eu não estou falando da lei, a lei de Deus ensina que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Os 10 mandamentos ensinam a gente não ter outros deuses, a não fazer imagem, a honrar o nome de Deus, a guardar um dia para Ele e assim por diante. Mas aqui eu estou falando das exigências que o Evangelho traz para a gente. O Evangelho ordena que a gente responda com fé, com arrependimento, com confiança obediente. Nós não somos livres para escolher o Deus que melhor funciona para nós. Não é? Nós não devemos dar essa liberdade aos nossos filhos. Por exemplo, filho, olha, o pai não quer forçar você a crer, viu? É você e Deus. Não. É nós e Deus. É sempre coletivo. E é por isso que o papai ora para que o nosso Deus seja o seu Deus também, filho. Não é? Então, quando Deus escolhe Abraão, Ele não escolhe apenas Abraão, Ele também escolhe os seus filhos. E Ele quer que o sinal da aliança seja aplicado aos seus filhos. Bem, por que eu estou destacando isso num sermão de formatura? É porque eu quero que os meus irmãos e futuros colegas de ministério sejam pregadores dos chamados imperativos evangélicos. Não é? Aprenda a pregar essas coisas com vigor. Isto é, não pegue o que a Bíblia diz que é ordem e fale da graça e daquilo que Deus fez. Não distorça o tom da Escritura. Se é puxão de orelha, você dá puxão de orelha. Se é promessa graciosa, você faz promessa graciosa. Pregue de acordo com o que a Escritura nos ensina. Isto é, de acordo com os modos. Pregue de acordo com os modos. Se é um imperativo para que a gente creia e se arrependa, pregue com a força de imperativo. Assim como você tem que pregar a graça com a doçura que deve ser comunicada. Para nós que estamos em aliança com Deus, é importante a gente entender a necessidade de nós respondermos a Ele, sabe? Quando a gente está em aliança, a gente perde o controle de nós mesmos. Nós pertencemos a outro. Você já percebeu como vida familiar evidencia isso? Quando a gente casa, a Escritura nos ensina que nós não somos nosso, nós somos do outro. Não é? Provérbios fala disso, 1 Coríntios fala disso. Cântico dos Cânticos fala disso. Por quê? Porque representa a ideia de estarmos amarrados um ao outro em aliança. Isso vale para os nossos filhos também, numa certa medida. Nós os servimos porque nós devemos contas a Deus, pelo bem que Ele nos permitiu ter por um tempo. Então há um sentido em que nós nos relacionamos com os nossos filhos em aliança. E os nossos filhos precisam ser ensinados a responder a essa aliança familiar em obediência e honra aos seus pais, por amor do Senhor. Mas, em terceiro e último lugar, eu quero dizer que a resposta de Abraão é uma resposta de fé, mas eu vou destacar algo distinto aqui. Nos versículos 23 a 27, Abraão cumpre aquilo que Deus ordena. Ele vai lá e circuncido todo mundo da sua casa. Ele, o seu filho, todos os servos. Não é? E o sinal é para todos os que estão debaixo do seu patriarcado. Essa resposta de fé, presta atenção, envolve circuncidar, inclusive, os que não eram herdeiros da promessa. Curioso, não é? Ismael recebe esse sinal. Ismael é abençoado, mas não com a mesma bênção derramada a Isaac. As bênçãos declaradas a Sara sobrepujam em muito as bênçãos prometidas a Ismael. Aqui, a ideia é que nós aplicamos um sinal externo que não garante salvação. Quando Abraão fez isso com a circuncisão, não é? Ele crê que a aliança é externamente feita com todos os presentes à família. Sabe? Isso é verdade também para a chamada doutrina do batismo infantil, que nós queremos ter ligação com isso. Existe diferença, a gente sabe que existe diferença entre filhos da carne e filhos da promessa. Mas como nós não os conhecemos, nós não sabemos quem são filhos da promessa e os que não são, nós os trazemos diante do Senhor em aliança, na expectativa de que a graça os atinja. O sinal de qualquer aliança de Deus com o seu povo, presta atenção, não visa evidenciar o meu compromisso com Deus, prioritariamente, mas a confiança de que Deus é confiável em suas promessas. O que eu quero dizer é o seguinte, toda vez que Deus faz aliança, Ele dá um sinal para o povo crer. O sinal não é algo para mostrar o quanto nós estamos comprometidos com Ele. Quando o arco-íris foi dado logo depois do dilúvio, era porque o homem visse e fosse confirmado na fé de que Deus preserva este mundo. A circuncisão também foi instituída para que o povo cortasse a carne na confiança de que Deus traria descendência. Então, quando a gente fala dos sacramentos, dos sinais da aliança, sempre nós estamos falando de um testemunho da graça de Deus para com o seu povo. É por isso que em teologia, eles aprenderam que os sacramentos são meios de graça. Eles são meios de graça porque a ideia é que, antes do que prova do nosso compromisso com Deus, eles revelam a aliança de Deus para conosco. É verdade que eles selam a nossa confiança, mas a glória nunca é da confiança. Por exemplo, em Romanos capítulo 4, a circuncisão é chamada de selo da justiça da fé. Você nunca louva a fé. Uma ilustração que eu sempre usei aos alunos quando dava aula de sistemática a eles, é que quando eu sou convidado para ir à casa de alguém, e você faz uma refeição, uma bela refeição, eu nunca louvo a minha boca. Eu nunca termino a refeição e falo assim, que boca espetacular essa que eu tenho, hein? Porque o sabor que eu senti é demais. Você daria risada, como você está dando agora se eu fizesse isso. E seria tremendamente rude. Porque o louvor nunca é da boca, sempre é do alimento, não é? É a mesma coisa com a justiça da fé. O louvor nunca é da fé, que é apenas órgão de apropriação. É sempre da justiça. É sempre da justiça. É a justiça que é louvada. É ela que é concedida a nós. Então o selo da justiça da fé recebe a honra por causa da justiça para a qual aponta, não para a fé. Então perceba, nossas respostas de fé, elas não falam tanto sobre nós mesmos. Quando nós, quando vocês, ordenados, forem batizar os pequeninos do rebanho de vocês, ensinem para os pais que eles não estão vindo aqui para mostrar quão comprometidos com Deus eles estão. Não é sobre isso. Na verdade é um testemunho de que o Senhor é quem nos justifica. A glória não é da fé, mas da justiça a qual a fé se apega. Então, cobre respostas que honrem a Deus. Não as respostas. Cobre que o povo venha em confiança, mas apontando sempre para o Senhor Deus. Estou ensinando isso porque eu sei que alguns de vocês talvez não tenham sido criados no meio presbiteriano. Então deixa eu explicar a vocês de maneira bem simples aquilo que todo pastor faz quando vai batizar um pequenino na sua igreja. Nós não apresentamos os nossos filhos. Nós não chamamos o sacramento de ordenança. Sabe por quê? Porque o rito não representa primordialmente o meu compromisso com Deus. Ele é meio de graça. Ele representa a graça redentora de Deus comunicada à nossa família. Então se o selo da justiça da fé de Abraão foi aplicado a todos os homens da sua casa. E depois até a Isaac quando tinha oito dias de vida. Não é porque Deus queria que Abraão respondesse em compromisso apenas. Se fosse compromisso bastava ele se circuncidar. Mas se ele quer que seja aplicado a todos os seus. É porque Deus queria que o selo da graça sobre a sua descendência fosse testemunho de que ele estava formando um povo pela fé. Então batizar nossos filhos envolve um compromisso assumido, é verdade. Mas mais do que isso. Envolve uma fé que descansa no Deus redentor de famílias. E honra o Deus que promete ser o nosso Deus e o Deus de nossa descendência. Mas eu não podia terminar falando só de batismo de crianças. Ou batismo de qualquer pessoa que se apresente na igreja. Porque essa história primordialmente não é sobre Isaac. É sobre o descendente de Abraão, mas não é sobre Isaac. Paulo vai corrigir a nossa perspectiva. Quando ele diz assim, olha, quando Deus prometeu descendência a Abraão. Ele não prometeu descendentes, no plural. Ele prometeu o descendente. E ele diz que o descendente é Cristo. O filho de Abraão. Então, isso é importante para que você entenda que todas as promessas que Deus fez. Para Abraão ganham grandiosa plenitude e cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Ele não... Abraão não obteve a concretização das promessas na sua plenitude. Ele saudou elas de longe, diz Hebreus 11. Porque ele só teve um pedaço de terra. Ele só teve alguns poucos filhos. O nome dele é assim. Foi reconhecido, mas não era nada espetacular nos dias dele. É depois que essas coisas vão se tornar grandiosos. Hoje você fala de Abraão como se ele fosse um homem famosíssimo. Nos seus dias ele não era. Entenda que descendência, terra e nome, tudo se tornou grandioso em Cristo Jesus. É por causa de Cristo que Abraão recebe a projeção que ele recebe. Então, quando você ensinar sobre textos como esse de Gênesis 17, preguem a Cristo. Cheguem sempre em Cristo. E lembrem as suas congregações de que o nosso deleite não está em imitar a fé do Pai da fé. O Pai da fé era bem fraquinho de vez em quando. Como se mostrou no capítulo que a gente viu. Mas fale para eles se apegarem àquilo para o qual a fé aponta. A justiça de Cristo. Pregue essas coisas. Ensine o povo a amar essas coisas. Aí eles vão falar de Abraão e vão falar assim. Pai, eu até queria conhecer Abraão, mas quando chegar lá eu quero conhecer Jesus mesmo. O prazer dele esteja na justiça, não na fé. A fé é só meio de apropriação. Que o amor dele esteja naquilo para o qual a sua fé aponta. Eu quero orar por vocês. Pelo ministério que Deus tem preparado para vocês a partir do próximo ano. E orar pelas igrejas nas quais eles servirão. Ore comigo. Senhor, nós estamos aqui te cultuando. Sabendo que a nossa igreja presbiteriana tem sido agraciada com um entendimento tão belo e tão encorajador da tua aliança para conosco. Nosso desejo é que essa doutrina seja mais conhecida e mais amada por nós. A tal ponto que nós ensinemos as pessoas a quem nós ministramos o prazer de estarmos envolvidos com o Senhor em aliança por causa de Jesus. O prazer de estar pendurado nele e receber toda sorte de bênção nele. Ensina-nos a pregar a Cristo e a fazer com que o povo entenda que tu nos tratas por causa de Jesus e em Cristo Jesus. Que tudo isso seja não só compreendido, mas seja alvo do deleite do povo que ouve essa pregação. Abençoa as nossas igrejas, Senhor. Em especial, abençoa as igrejas onde estes jovens irão ministrar. Mas não abençoe a despeito deles, abençoe através deles. Que as respostas de fé destes teus servos que hoje se formam sejam respostas que apontam para fora deles. Que apontam para Jesus Cristo. Nós pedimos a tua bênção sobre os pregadores da palavra que estão sendo enviados à tua igreja neste dia. E pedimos que as igrejas sejam fortalecidas pelo ministério deles. Oramos em nome de Jesus. Amém.